A TV Barra Sur vai até a cidade de Baia Formosa. Baia Formosa é um paraíso para os surfistas e ecoturistas, é uma vila ainda com áreas de vila de pescadores e reúne praias viges e barcos de pesca com a pequena estrutura turística. Foi palco ainda da última etapa do circuito nordestino Amador, o Pena Surf Nordeste. A TV Barra Sur vai até a cidade de Baia Formosa. A TV Barra Sur vai até a cidade de Baia Formosa. E a TV Barra Sur vai até a cidade de Maia Formosa. E é a live-boa, a cidade de Baia Formosa. Se inscreva no canal Dream of Californication Dream of Californication Mary McGill, be my fairy to the world Be my very own constellation A teenage bride with a baby inside Getting high on information And buy me a star on a boulevard It's Californication Space may be the final frontier But it's made in a Hollywood basement In Cobain, can you hear the spheres sing Firstborn unicorn I go, I go, I go, I go, I go I go, I go, I go, I go You layer up Umm status